As vezes eu começo a imaginar E chego a perguntar pro coração O que é que a gente faz com a amizade Que tá virando paixão Uma vontade louca de falar Mas sem saber por onde começar Torcendo pra que ela mesma descubra No meu jeito de olhar O tempo passa em essa situação Me apressa a buscar uma solução De ser pra ela não é culpa minha Mas é minha solidão A gente não manda nos sentimentos E as vezes somos alvos da loucura Essas coisas acontecem de repente Quando o medo se procura Tente entender Eu não queria de repente acontecer O seu olhar, o seu sorriso, o jeito seu Me conquistou e hoje sou bem mais você que eu Tente entender A sua ausência foi virando solidão Sua presença mexendo com o coração E hoje eu estou apaixonado por você O tempo passa em essa situação Me apressa a buscar uma solução Dizer pra ela Dizer pra ela não é culpa minha Mas é minha solidão A gente não manda nos sentimentos E as vezes somos alvos da loucura Essas coisas acontecem de repente Quando o medo se procura Tente entender Tente entender Eu não queria de repente acontecer O seu olhar, o seu sorriso, o jeito seu Me conquistou e hoje sou bem mais você que eu Tente entender A sua ausência foi virando solidão Sua presença mexendo com o coração Hoje eu estou apaixonado por você